A Câmara Municipal de Cruzeiro irá realizar nesta quinta-feira, a partir das 16 horas, uma audiência pública para tratar dos problemas de saúde e principalmente da Santa Casa. Toda a população está convidada a participar do encontro, que juntamente com a administração municipal irá discutir sobre o edital de abertura do processo de seleção para a contratação de uma empresa para a gestão da Santa Casa da cidade. Estarão presentes os vereadores, o secretário municipal de saúde e o interventor do hospital. Para mais informações, fique ligado no nosso Facebook. Miguel Notarangeli, para o jornalismo da WebTV RC Vale.